Oi gente maravilhosa, como vai vocês? Estou aqui hoje para fazer um jantar, um jantar romântico Vou tentar fazer uma coisinha aqui Oi, romântico? Vou tentar fazer alguma coisa aqui, não sei se vai dar certo Vou fazer coisa assim pela primeira vez que vem da minha cabeça Então vamos ver o que vai dar E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva aqui embaixo E deixa o like no vídeo, então simbora Bom gente, vou começar a fazer a receita aqui Ainda não sei o que eu vou fazer Eu vou fazer gambiarra, né? Eu sempre gosto de fazer umas gambiarra para ver Tipo assim, as vezes eu dou uma olhadinha na internet, alguma coisa assim Mas eu nunca faço igual o que eles fazem A coisa que eu vou copiar agora na internet É só o jeito que eles ficam com a carne Então os pedaços maiores assim Mais temperas, coisas assim, nada eu vou copiar agora Você não vai ficar me danca? Ninguém tem mais de você Eu vou fazer lá no dia Vamos fazer a receita aqui Eu vou fazer em uma olhadinha na internet Um abraço, é claro que eu vou fazer E esse o que eu vou fazer Eu vou fazer e eu vou fazer Aqui, gente, já piquei o pimentão Agora eu vou descascar os alhos aqui Agora eu vou despremer dois limão aqui Aqui, ó, já tá arrumado aqui, gente Agora eu vou lavar essas duas batatas aqui pra me picar elas Vou passar sabão nela, gente Porque eu vou picar elas com uma casca também Cabelo em pimentão, né? Agora eu vou tirar as coisinhas pretas da batata, né? Porque eu não posso picar ela com as coisinhas pretas, não, né? Gente, eu acho que eu vou descascar a batata sim Que tem muita coisinha preta aqui também, ó Eu vou descascar ela, aí fica melhor, né? Agora eu vou picar essas batatas aqui, ó E começar a fazer elas, né? Agora eu vou picar essas batatas aqui, ó Bom, gente, eu vou colocar... Esse panela tá furado Agora sim, que a panela tá furada, aí eu troquei agora Agora eu vou picar sal aqui na água Pra me colocar a batata É... Não vou picar a quantidade certa, não Que se der gado, né? Vou ligar o fogo aqui agora Deixar a água Deixar a água ferver um pouquinho aqui Pra sober um pouco o sal, né? Aí aqui eu vou colocar a batata Pra cozinhar Vou deixar uns 5 minutos, eu olho Depois eu deixo mais uns 5 minutos Se não tiver um ponto assim... Eu não quero que ela derrete muito não Eu quero que ela fique mais ou menos inteira Bom, gente, aí eu pedi um pedaço de alcatra Pedi um kilo Só que eu não vou fazer todo, não Tchau, tchau, tchau! Enquanto eu acabo de picar o pedaço de carne aqui A batata aqui eu acho que já tá boa já Vou desligar e vou olhar É, eu acho que já tá boa já, viu? Tá pronto aqui, gente? Piquei os pedaço já Vou tirar esse aqui desse pedacinho aqui Porque eu não gosto muito de gordura não Enquanto isso a batata Vou jogar a água nela Assim pra ela esfriar Agora aqui, gente Vou colocar a batata aqui pra secar ela Música 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 Agora eu vou colocar o óleo aqui no vazio para poder fritar a batata. Vou deixar esquentar bem para ver se vai dar certo e eu fritar ela para ficar um pouco mais crocante. Vamos ver. A gordura bem quente já. Eu vou colocar a batata. Eu vou colocar a batata. Vou colocar a batata aqui. Vou colocar manteiga de porco, banho de porco. Coloquei a banho de porco também e vou colocar champignon aqui agora. Agora eu vou jogar essa água fora mesmo. Eu vou colocar a batata. Vou colocar a mussarela. Vou colocar também o queijo de parmesão. Vou colocar o creme de leite também, gente. E eu coloquei uma azeitona também, misturei aqui. Vou colocar o creme de leite do reino. Sal. Agora eu vou arrumar essa carne aqui, gente. Liberar ela. Vamos lá. Como vocês viram, coloquei limão, coloquei pimentão. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bem pouquinho, porque a Nayara não gosta muito. Vou espalhar um ar aqui também. Agora eu vou mexer bem. Vou colocar sal também. Vou colocar um pouco desse tempero aqui, ó. Um pouco de sal desse aqui. Vamos lá. Agora eu vou colocar a carne aqui, gente, na Air-fryer, para fazê-la. Aqui, gente, eu tô picando um morango aqui Vou picar um em cada plato Vou dar uma mexida nela agora também Vou dar uma virada aqui Eu deixei 10 minutos, agora vou ficar mais 10 minutos Agora eu tô arrumando aqui decoração, gente Tô esquecendo de gravar pra vocês Música 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 A carne acabou de passar aqui já, gente? Bom, gente, agora eu vou tirar a carne aqui, né? Música 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 Aqui, gente, eu vou colocar a carne, ó Vou colocar ela aqui Música 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 Bom, gente, cabelo... Vamos decorar aí, ó Ela tá desse jeito aqui, ó Agora tô só esperando a Anaara E a Anaara tá ali se arrumando ainda Nem pediu pra mim se arrumar não Não é porque fazendo, né? Porque fazendo... Amor Amor Você não acha que você não vai gostar muito, não? Gente, vocês também não viram, né? Olha só Mas eu acho que aqui a luz tá péssima Então tem que ser depois com a luz melhor Eu tava fazendo stories Pronto, luz ligada, ó Fabián não gosta muito de seus make forte, não, tá? Então se ele não gostar, você já sabe que é por isso Pronto Você não gosta de delineado E não gosta de me maquiar as portas, então... Eu só não achei tão bonito isso aqui, ó Delineado É, você não gosta Mas o mais tá bonito Ah, então tá bom Obrigada Você tá cheirando comida Então vamos lá comer E eu não sei de nada, gente Eu fiquei o tempo todo maquiando enquanto ele fazia comida Não só maquiando, né? Fizendo stories também Resolvendo umas coisas Eu não sei, tá bom Porque foi tipo assim Eu queria fazer uma coisa E acabou que deu errado Que susto É difícil Eu queria fazer uma coisa que acabou que deu errado Não foi do jeito que eu planejei, assim, sabe? Mas eu acho que eu gosto Você experimentou, não? Eu dei uma experimentada de meio pouco Ah, tá E gente, depois vocês vão lá no Instagram Pra ver o use que eu fiz No dia antes que saiu esse vídeo Eu vou ter postado ele Que é essa maquiagem Tipo, uma transformação Assim, eu não sou acostumada a usar maquiagem forte assim, tá? Mas eu fiz Porque eu achei legal Eu queria fazer um delineado De colorido Eu nem falei oi pra vocês Oi, gente Oi, gente maravilhosa Foi aparecer quase no final do vídeo, né? Então vamos lá É, então você pode dar desligar a lanta Que você vai ter que vir com os olhos fechados Ah, meu Deus Tem isso também? Agora Agora Fecha os olhos Me dá a mão Vou levar você Pode apagar a luz? Pode Não é mal olhar Tá E o que que ele aprontou? Tipo, cuidado Pode vir reto assim Que vai dar certo Ah, tipo, também tá comemorando Tipo Aí Peraí Gente, eu só pedi pra esperar aqui, né? Pra eu pegar a luz e colocar aqui Pra vocês verem a reação da direita Eu ansiosa Eu não sei onde que eu tô Não, tô na hora da cozinha Então pode vir Não, eu não sei Pode abrir? Abre os olhos Gente Gente Como assim? Gente, eu não esperava Que lindo Parabéns Obrigado Ai meu Deus Eu não vi ele fazer nada disso Foi uma surpresa total Tô chocada Então vamos experimentar, né? Né? Já tirou foto? Não, foto eu não tirei ainda não Tá, xinga desse momento Pegar o celular A gente tem outra câmera lá Então tem que tirar com o celular Que é melhor que com esse É Então Gente, que negócio mais burmei A gente vai tirar esse aqui Né? Eu vou colocar o queimam a mão O que que é pra experimentar primeiro esse? Ué, eu fiz o conjunto pra comer junto Ah é? Então eu vou pôr tudo Gente, tá tudo gourmet Cês viram, né? Cês viram tudo, né? Então tá bom E a gente vai deixar a luz acerta por enquanto Quem comprar é ruim de noite, né? É Depois a gente apaga um pouquinho Como você fez essa Essa Batata Agora quero ver o vídeo Põe também Nunca eu fiz ela sequinha? É Não é air fryer Não? Depois eu vejo Não, não olha Aqui tem queijo E eu vou experimentar Tem esse que eu queimam É champignon? Porque eu fosse vermelho Esse que eu vou comer o ramão Eu comi junto, né? Se tiver faltando sal Tem que colocar Aqui tem queijo? Na verdade tem parmesão e mussarela Está forte Achei forte O queijo com champignon Olha que eu julguei a mussarela primeiro Aí a mussarela começou a agarrar na panela Por isso que eu falei que deu errado Ah, tá Porque eu pensei que ia derreter Ficava um Deixão Eu achei a combinação Ficou legal Só que aí os dois é forte Entendeu? O pessoal vai falar Aqui Eu não estou valorizando O seu jantar Mas é que a gente sempre fala Como que a gente acha de verdade Mas está forte mesmo Eu que não gosto de queijo Eu fiz Eu não gosto de queijo Fez especialmente Para mim Mas ficou gostoso Muito diferente Hum, comer morango junto É, que aí quebra um cara Se quiser mais morango Nossa, combinou Morango junto É, um gosto, né Forte E azeitona Gente, ficou muito diferente Fácil Eu não fiz arroz, feijão Nessa época Eu queria fazer Dormir Percebi Arroz, feijão Não é como todo dia De vez em quando Faz uma coisa diferente Igual mais de meus pais Não Não está sendo Ela não está romântica Mas está espiomando nós Como assim Pois é Minha velha também vai cair Minha carne Vamos pedir Você comeu a carne já? Come boa Quer ser coisa Limão Cimental É o limão então Assim, deu um azedinho Alho E um gosto diferente A mistura dos temperos Sal Que eu sempre ia lá Você comprou A batata também Ficou boa Diferente Ficou provocante grossa, né Interessante, né Parabéns Como você acha que eu fiz Dessa batata? Não sei Eu achei que não ia dar certo É o que eu pensei Pensei sim Tem algumas que estão mais macias Mas tem outras que estão mais crocantes Mas também Fim Eu fiquei com medo As que estavam menos crocantes Ficou menos tempo fritando E eu fiquei com medo Tipo assim De queimar Depois de ficar com Experiências, né Mas eu coloquei água Sal Cozinhei ela Em pontos Em que ela ficou firme ainda E depois joguei na gordura Quente Sim, claro Eu enxuguei ela Ah, sim Esfriei ela Interessante Aprovado, gente Pode fazer mais vezes Toda vez eu falo isso, né Porque a gente quer que faça mais vezes Falta bebida Eu só tenho que gastar A sombra chique Mas depois não é compra Eu quebrei, gente Um outro Fabiano Deu os presentes Fazer o que? Mistura Aqui, tem gasolina Comer a carne Com o negócio Tudo bom Que susto Ainda bem que você Grava um negócio desse Nossa Que barulhão O negócio que é esse aqui? Uhum Sozinho Que nós usamos o champanhe Porque tem tempo Que esse champanhe está aqui Uhum Isso desde o ano passado Como é que foi O negócio que era É Entendi Realmente Então Legal 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 E aí, nós quase não finaliza o vídeo no mesmo dia, quando finaliza perdemos a parte, senão a gente sabe o que aconteceu. É, eu fui procurar na câmera e não tava mais no carregão. Sumiu, mas enfim, a gente finalizou o vídeo ontem, tava maquiado, hoje não tô mais. Mas até com o resto do negócio aqui, até hoje, até agora, no caso. Mas é isso, gente, foi muito boa a janta, parabéns. Obrigado. Pode fazer mais vezes. E depois tem que fazer outras coisas, né gente? Eu tenho que fazer café da manhã, jantar romântico também, você tem que fazer café da manhã. E esse foi surpresa, mas café da manhã seria mais surpresa, né? É, porque tipo assim, foi uma surpresa sim, você tava em casa, né? Porque não tem jeito de fazer uma surpresa que não é 2 em casa, né? É, tem café da manhã. É, a gente tem que falar, a não ser café da manhã, quando a pessoa tá dormindo, né? É, porque eu dormo, ele acorda primeiro, levanta primeiro. Aí você vai e acorda às 10 horas da manhã. Ah, é 10 horas da manhã. Não é 10 horas, é quase 10, né? É, mas é só algum dia, né? Não, não. Parece quando eu não levanto às 5 horas da manhã, né? Não, ela sempre levanta também. Não, mas tem vezes que ela passa a noite também, a gente tem isso também, né? É a realidade. E também tem uma coisa, levanta nó, mas é a hora que foi dormir também, né? Pois é. Mas então gente, espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo, né? Deixa o joinha. Foi difícil, né? Vocês viram que eu falo pouco, né? Tem que quem tá desanimado. Mas é quando eu tô gravando sozinha, é mais difícil, eu acho, mais complicado. Eu fico com vergonha. Mas é com vergonha também, não é vergonha. Não tem vergonha de gravar. Não tem muito o que falar. Eu não sei o que falar, né? A Nara já sabe explicar as coisas e tal. Eu não, eu só vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. É. É pequeno, tipo assim. É o que eu consigo. Eu não... Tem criatividade assim. Vai dar muito jeito. É, mas cada um tem um desempenho, né? E esse foi o meu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra ajudar aí. Por trazer seu canal. Se inscreva aqui em abaixo, né amor? Isso. E... Beijo doce. Tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein?